E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Forza Motorsport 7, desta vez eu vou com o Camaros L1, edição Forza Chevrolet 2017. Vamos olhar aqui o carro, vamos ver como é que é essa belezinha, se é bacana, se é bonito, olha os detalhes galera, olha só cada detalhe deste carro, é muito bonito, vamos entrar aqui dentro do carro, vamos dar uma olhada aqui por dentro, vamos lá. É muito bonito cara, olha só que maravilha, coisa linda mano, muito lindo mesmo, vamos sair aqui, eu estou jogando no controle, como é que sai aqui produção? Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, agora galera, será que dá para abrir o capô? Será que dá para abrir o capô? Não, não dá para abrir o capô. Então galera, esse é o Camaro ZL1, edição Forza. Vamos embora para a corrida? Eu vou jogar no circuito de Lime Rock Park, Lime Rock Park. Vamos lá então, partiu, bom, bora. Saindo aqui em sexto lugar, sexto lugar, sexto lugar, quatro voltas aqui em Lime Rock Park, o som do motor deste Camaro é muito bacana mano, é muito irado, é gostoso de se ouvir. Agora, a gente vai tomar aquele cuidado bacana né, vamos ir direitinho fazer uma boa corrida. Este circuito aqui não é um circuito muito grande, ele é pequeno. Então a gente vai conquistando aqui as posições aos poucos. Vamos lá. Primeira volta, já estou em quarto lugar, está bom demais, é muito vício. Um vício atrás do outro. Está chegando agora, se inscreva no meu canal hein, inscreva no meu canal. Deixe o like, deixe o comentário. Compartilha com seus amigos. É, tem que compartilhar com seus amigos aí mano. Quero agradecer a todo mundo que está chegando agora, a galera que está chegando através da live de Aerotruck. Muito obrigado galera, estamos juntos. Vamos embora. Quarta volta, é que é não? Como é que é? É a segunda volta, é segunda. Não sei onde que eu vi, quarta. É a segunda volta. Brigando aqui pelo terceiro lugar, mas o carinha não deixou passar mano. O carinha não deixou passar. O carinha não está facilitando para mim. É agora, terceiro lugar, obrigado. E ele passa de novo. Vai dar briga isso aqui mano. E eu pego o terceiro lugar. Encosta em mim não, não encosta mano. Não encosta em mim não. Olha a briga, olha a briga mano. Tchau, tchau. Fica para trás, Arruel. Terceiro lugar agora. Terceiro lugar, terceira volta. Esse é o camarão. É o camarão ZL1, edição Forza. É o carro do ano de 2000, é o carro de 2017, é o Chevrolet. Eu já ia falar de 1900 e sei lá quantos. Cara, olha o painel desse carro mano. Olha o painel, olha que coisa maravilhosa. Vamos lá, agora segundo lugar. Segundo lugar, agora partindo para a última volta. Última volta aqui no circuito de Lyme Rockport. Uma olhadinha aqui no interior do carro. Muito legal, muito bonito. Agora sim, quarta volta. Última volta aqui no circuito. Estou em segundo lugar. Não, 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 não. Vou retroceder. Eu vou retroceder mano, não quero nem saber. Vou retroceder. Não, 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 não. Não, 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 eu vou, eu tive que retroceder mano. Ah, para, 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 para. Para, todo mundo dá retroceder, todo mundo volta atrás aí no jogo aí, no Forza. Por que que eu não posso também? Para, 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 para. Vamos lá, agora sim. Agora sim ficou maneiro. Segundo lugar, acho que vou ficar em segundo mesmo, cara. Não vai dar para alcançar o cara lá não. Vai dar não, vai dar não. Vai dar não. Vamos aqui fora, vamos aqui fora. Vamos aqui fora, mano. Não vai dar não, vai dar não. É, galera, segundo lugar. Segundo, segundão. 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 E é isso aí, galera. Esse é o Forza Motorsport 7. Joguei aqui no meu Xbox One. Jogamos com o Camaros L1, edição Forza. Galera, muito obrigado a você que assistiu. Não esqueça de deixar o like, deixar o comentário aí também. E de se inscrever no meu canal. Tem que se inscrever. É, tem que se inscrever. Um abraço, galera. Muito obrigado. E até a próxima. Fui. Olha eu lá, olha eu ali. Segundo lugar. Show de bola. Muito bom. Tchau.